E aí, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Marcelo e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de GTA V Hoje aqui vamos fazer uma missão com o Michael Que no último vídeo o Trevor voltou e agora nós temos todos os protagonistas E eu mais uma vez batendo o carro aqui E o motorista falecendo inexplicavelmente Ah, não sei o que falar Curtindo aqui um Ed Murphy de fundo, né? Mas espero, espero eu que... Escutar essa música não dê algum problema A viagem tá meio longa Eu vou cortar o vídeo Aí, galera! Estamos chegando aqui na missão Aqui no Observatório Galileu Se não me engano, eu tinha ido no GTA San Andreas também, mas eu juro Eu jogo GTA San Andreas há uns 10 anos E eu nunca fui nesse Observatório no GTA San Andreas Olha aqui o Michael todo estiloso com um terno ao estilo Max Payne Vamos aqui, se não me engano... Sempre confundo, sempre subo nessa escadinha e nunca é aqui Aqui Vamos começar a missão Davy! How you doing? As good as can be expected But the news is not good I don't know what you're talking about I know you did that fucking jewelry job Davy, seriously, you're imagining things Fuck you Alright I did it Arrest me You know what? Seng É que você vai salvar a minha vida Porque você chamou isso, puta Fui What? Você chamou ele, Trevor, um pouco de dias atrás. Nós nãohamos realmente conversar sobre isso, either. Mas se não, quando ele começa a perguntar sobre por que você não está fechando os worms nao da canadiana. Oh, nós temos problemas. Oh, shit. Nós estamos juntos. Então, se você tem problemas... Então, eu acho que isso significa que meus problemas são suas problemas. Uh-uh. O que se eu forneço meu tempo? Se alguém começa a ler meu trabalho, começa a ler meus filhos, eles vão ver o que eu fiz. Eu conheço um monte de coisa, eu posso copiar a plaga em cinco anos, mas você... Fuck, você é um grato de trigo. Eu made your career. Então, nós vamos fazer isso juntos, porque... você e eu não sabemos que nós não conseguimos. Agora, nós não conseguimos. O que você precisa? Ele tem informação que vai ter me e meus superiores de circulação. Os agentes... ...fuckers que estão no coroner's office locked down. Nós precisamos você verificar a body. Como é que eu vou fazer uma pessoa desmaiar tão facilmente com uma porrada dessa na cabeça? E agora, eu estou ligado que, dependendo da força, você pode morrer pela pancada, mas... Tipo, uma pessoa comum deve ser bem difícil de conseguir fazer outra pessoa desmaiar só com um golpe. Ah, vamos dar para o segmento logo aqui. Ah, vamos dar para o segmento! Ah, vamos dar para o segmento! Ah, vamos dar para o segmento! Ah, vamos! Eu não sei se mais alguém percebeu, ou se só é só loucura minha. Mas, tipo, essa pistola aqui, a pistola de combate, quando você equipa só a lanterna nela, ela fica muito parecida com o revólver do Leon, do Resident Evil 4. E eu fiquei pensando que isso pode ser um easter egg da Rockstar. Comentem o que vocês acham disso. Eu acho que vocês acham o To-Tag, Ferdinand Caramont. É só um grande negro, definitivamente não o que você tem. Ok, a agência tem os locais de baixo para evitar a leak. Eu tenho um cara que pode cortar o poder para dar um pouco de ajuda, mas você tem que ir para sair se você vai sair. Ai! 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 Vamos lá. Ai! Ai, cadê! Vai, Michael! Ai! Agora eu tenho uma submetalladora. Vou botar para a pistola aqui. Ai! Vamos ver um som. Vamos ver. Olha o maluco que está lá embaixo. Dá para sair já. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Vem aqui sem... não costuma dar muito certo pra mim fugindo da polícia, mas... Dessa vez parece que vai funcionar. Aí, foi. A fuga bem sucedida, Michael com alguns buracos de bala nas costas. Mais uma negação. A fuga bem sucedida. Nossa, tu é um garoto. Já estamos aqui perto mesmo. Acho que não vou ter necessidade de cortar o vídeo pra chegar lá. GPS é para fracos. Vamos. 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 Ah, are you joking? You ruined my life! I did? I thought I'd already ruined you. Remember after that bump thing? Take this seriously! Do you know how bad I wanted that? Favor shame is like an amazing opportunity! You're such a fucking fuck, you really are! You'll get over it. You'll see, I did you a favor. Never! I hate you! Oh, baby! Yeah! Agora sim, tchau! Até o próximo vídeo!